Eu vim de longe, cruzei, mariscuente e ria Oh, 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 oh Sou a fochê radiando de energia Um quinto de mais Oh, 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 oh Eu vim de longe, cruzei, mariscuente e ria Oh, 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 oh Eu vim de longe, cruzei, mariscuente e ria Oh, 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 oh Eu vim de longe, cruzei, mariscuente e ria Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.